Eu quero tomar um minuto da sua atenção para comentar o papel relevante que a PRDU teve nesses últimos quatro anos. Eu vou começar pelo que é mais visível, a situação financeira da universidade. Todo mundo sabe que a Unicamp vem enfrentando déficits orçamentários desde 2012 e que essa situação ficou crítica em 2016, quando o déficit atingiu 254 milhões de reais. A partir de 2017, o déficit vem sendo gradualmente reduzido, a ponto de a gente terminar 2020 com um déficit de apenas 8,7 milhões, 30 vezes menos do que aquele valor de 2016. E é claro que esse esforço contou com o sacrifício da Unicamp inteira, mas a PRDU teve um papel destacado para que a gente chegasse a esse resultado. Como efeito desse esforço, a gente evitou que as reservas financeiras da Unicamp fossem completamente consumidas, o que teria um impacto, inclusive, sobre a folha de pagamento da universidade. Felizmente, quando terminou 2020, as reservas estavam no mesmo valor do início do ano, cerca de 400 milhões de reais. Ainda com relação às contas da Unicamp, a PRDU vem agindo para que todas as informações referentes às despesas e receitas da universidade sejam transparentes. Hoje, qualquer despesa realizada na Unicamp tem que ter recursos aprovados no orçamento pelo Consul. Até mesmo as despesas de anos anteriores são incluídas no orçamento para que todo mundo possa acompanhar o uso dos recursos. Nós também fizemos um esforço muito grande para priorizar as obras que foram aprovadas pela universidade, já que não havia dinheiro para atender a todas. Mas não é só o orçamento que a PRDU trabalha. A Pró-Reitoria também preside a CIDD, a CIDF e a CIDP, que são as câmaras de desenvolvimento das várias carreiras. Depois das dificuldades financeiras enfrentadas entre 2016 e 2018, essas câmaras aprovaram um grande número de progressões em todas as carreiras, ainda que algumas não tenham podido ser postas em prática em função da Lei Complementar 173. A CIDF, por sua vez, também aprovou a reformulação da carreira PAEP e do processo de progressão, um assunto que voltou à pauta da Câmara para aperfeiçoamentos que serão implantados agora em 2021. A CIDP, por sua vez, aprovou uma nova regulamentação da carreira e do processo de progressão de pesquisadores, o que permitiu, inclusive, que esses pesquisadores coordenassem cursos de pós-graduação. A progressão na carreira de pesquisadores, que foi posta em prática em 2019, foi a primeira desde 2013 e vem sendo aperfeiçoada, será discutida novamente na CIDP. Já a carreira dos pesquisadores teve uma reformulação na CIDD do rádio relatório de atividades docentes, uma antiga demanda dos professores. Em todas essas carreiras, se não fosse pela entrada e vigor da Lei Complementar 173 em 2020, com reflexos nesse ano também, nós teríamos tido um número muito maior de progressões. E já que a gente mencionou essa lei, que muitas dificuldades trouxe para a universidade, com restrições sobre contratação, progressão, nomeação para cargos gratificados, vale citar que cobre a PRDU a gestão e análise de todas as centenas de processos relacionados à lei. Ainda que isso fosse uma atividade antipática, porque atrapalha a vida dos professores, pesquisadores e mesmo das unidades, dos servidores, a PRDU assumiu esse trabalho, que era um trabalho difícil. Agora a gente anseia pelo fim da lei, o que ocorrerá no início de 2022, para que a gente possa retomar de uma forma vigorosa os processos de contratação e progressão. A gente também não pode deixar de mencionar um papel muito importante da PRDU na reformulação dos organogramas de todas as unidades e órgãos, o que a gente chama de recertificação. Foram milhares de cargos revistos em quase uma centena de certificações, o que modernizou a estrutura de toda a universidade. Eu terei que ter mais tempo para mencionar os outros papéis relevantes que a Pró-Reitoria teve nesse período, tratando de assuntos como análise, autorização de contratos e obras, a participação em rankings acadêmicos e a otimização dos indicadores de eficiência da administração. Essa é a PRDU cumprindo o papel de aperfeiçoar a gestão da Unicamp e manter a universidade financeiramente saudável.